A mente, mas não Viral de cria, atitude de falcão Deus é por nós então O que tu vai prender Tá doendo o meu Alvo brincar Excel, da moda, cordão de ouro Cargo e motão O whisky é de novo Nós no lazer, ostentos O dinheiro e poder Mas de qualquer Ninguém foge do dever Aqui é teu lugar Porto da terra, pesadão Não vejo ninguém Só ouço a voz de quem Está caminhando Foi pra me defender Atravessando uma casa Pra me acompanhar Na minha casa, ninguém anda Aí, ó Nós vamos trocar Até a noite cair Quando o clareirá Mas nós na guerra Tem com o tempo O corpo está ferido Mas eu estou de pé lutando O corpo está ferido Mas eu estou de pé lutando O corpo está ferido Mas eu estou de pé lutando Aí, mais uma do meu amigo de cão Tudo aconteceu de um ar É o ponte da terra O ponte da água pesado Eu vou falar de novo De uma daqui não Aí, tá pegando fogo Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Obrigado.